YouTube, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é Como melhorar a sua imagem Ou seja, veja as nossas dicas e falências pra vocês Então pessoal, vamos começar pelo corpo Isso é Pra você que quer ficar fit Belezura né Lembrando nossos óculos da vergonha Porque está aqui desde o começo do nosso canal Desde o começo do nosso canal A gente usa ele Então a gente não poderia deixar de usar ele hoje Né minha gente Porque ele é demais Arrasa Então vamos lá A nossa primeira dica é Primeiro vamos esmagar o bumbum Pra você que quer ficar Em segundos o bumbum Ah levanta que é uma beleza Vamos lá Vamos lá A caixa Empurra a caixa Empurra 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 Ai minha gente Não tá no metodo Siga as dicas dessas meninas Ficou a malhação Top E pra vocês homens que quer ficar musculoso Também tem Tem dica também Como é a gente tem que empurra Você tá pegando peso Vamos lá Sai gata Se você pega peso não Não é inimigo Como é Empurra 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 Sai da frente inimiga Sai da frente inimiga Sai da frente inimiga Sai da frente inimiga É criado 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 Pelas meninas É um canal Os agregados Isso aí Top Agora meninas Aqui tem o cabelo Grande Vamos seguir Essa aqui Bem pequenininho Gente Vocês estão Vamos fazer o cabelo Dela crescer Bora Puxa o cabelo Puxa Cresceu Cresceu Olha o tamanho Desse cabelo Gente Maravilhoso É uma dica infalível Pra vocês Nossa gente Cresceu Lindamente Maravilhoso Brilhoso Totalmente Cedor Cacareca E mais uma dica Que a gente não Podia deixar É pra você Melhorar Ou seja Pra você Que banquinha Uma barriguinha Tanquilina Perfeita Maravilhoso Ou seja Você vai ter que fazer Como uma melancia Veja bem Se não tem que mandar Matar uma desgraça Dessa Sabe isso aqui Gente Porque olha A dica é top Além dela levantar Seu autoestima Deixa Seu saldo O patinho É esses tapinhas Aqui né Porque ó Quanto mais tapinha Mais ele vai afundando Ele vai ficando Aquela Principalmente Se você comeu Faba Se você comeu Faba Vai identificar Se você está Com barriga Inchada Ou não Então tá Ficando top Demais Melhorou bastante Nossa Eu já tô bem melhor Com o bumbum grande Com o saque musculoso Com a barriga De tanquinho Vocês querem O que mais E pra você Não demonstrar Muito E pra você não demonstrar Muito O seu crush Vai estar lá Com certeza E quando você Vê o crush Lá no bloquinho Não é minha gente Por favor Não tem mais vergonha Não tem mais vergonha não O bicho que não tá nem aí Sabe como Como é que você faz Gente Dá um close Certo Né minha gente Como é o close Gente Vamos lá A gente Você vê Ele tá passando Vamos lá Gente Isso aqui é um close Perfeito Maravilhoso Você quer arrumar um crush Você não vai se achar demais Não se acha Não Ele não vai ter que perceber Naquele Que ele veio É isso aí Você vai ter ela por cima Você quer arrumar um crush Um crush Então Seguem essas nossas Dicas Dos agregados Se você ainda não é inscrito Escreve aí E deixe no comentário E é isso O que você achou Compartilha O nosso vídeo Dá seu like Vai compartilhando Para seus amigos Porque A gente tá aqui Para dar essas dicas Top demais Para vocês Para vocês arrasarem Não quer mais Com essas dicas Tem outra dica Também Que é super fácil Para o que é melhorar Nossa mágica É não esquecer Dos óculos Da vergonha Se você tem Alguns da vergonha E conta aqui Nos comentários Que ele vai ser Exclusive Dos agregados Exclusive Desde o começo Do nosso canal Ele nos acompanha Evita mudo Evita mosquito Da dengue Mal olhado É verdade Se você tem um olho mal Então Usa isso Ninguém vai ver Se você roubar O namorado Do seu amigo Levar o morro No olho Carrojo Olha o nosso Ó Desfase Deixa você Quem tá te vendo Né? Ninguém Então é isso Gente Esse foi o nosso vídeo Se inscreva no canal É isso aí Arrasem Tchau 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 Tchau